Você já parou pra pensar por que que muitas vezes você perdeu oportunidades? Por que que o João foi contratado e você não? Por que que a Maria passou no processo seletivo e você não? Por que que aquela pessoa foi chamada pra dar uma palestra, pra dar uma aula e você não? Nesse vídeo de hoje eu vou falar com você exatamente sobre o que que você precisa fazer pra potencializar seu networking e seus resultados profissionais. Vem comigo! Uau! Seja menina mais esse episódio pro seu desenvolvimento e hoje nós vamos falar de networking e carreira. Por que? Porque você pede muito sobre isso aqui. Você não tem ideia do tanto de pedidos desse tema que eu recebo no meu Instagram e aqui nos comentários do YouTube. Inclusive se você não está inscrito no canal do YouTube, clica pra se inscrever e clica no sininho porque assim toda vez que tiver vídeo novo você vai ser o primeiro a ser notificado. E também tem o Instagram onde eu recebo muitas perguntas e respondo tudo lá pra você nos stories. Então vou deixar aqui o link do Instagram também. Eu não vim falar desse tema sozinha não. Eu estou aqui hoje com a professora Camila Miranda. Camila, seja muito bem-vinda ao meu canal. Agradeço de coração o convite. Sou sua seguidora há anos. Portanto é uma honra pra mim poder participar, poder contribuir com as demais pessoas que te acompanham. Gente, eu estou muito feliz pela Camila estar aqui de verdade. A Camila acompanhou os 365, quase todos eu acredito. Desde os 6 ou 7. Pois é, desde o vídeo 6 aqui do canal do YouTube. A Camila estava lá assistindo, comentando. Se você for olhar os comentários dos vídeos, provavelmente você vai encontrar um comentário da Camila. E no ano passado, julho, você se tornou aluna? Ah, acredito que tenha... Foi no segundo semestre do ano passado. Segundo semestre de 2016. Não sei quando você está vendo esse vídeo. Mas a Camila se tornou aluna do meu curso online Efeito Uau Apresentação. E hoje, ela está aqui em Londrina, palestrando no Efeito Uau Presencial. Se você quiser saber mais sobre esse curso, aqui na descrição eu vou deixar o número da minha lista de transmissão do WhatsApp. Manda um oi pra mim lá que eu conto pra você quando vai ter uma nova turma. Mas a palestra da Camila, minha gente, foi UAU. O UAU mesmo é um conteúdo muito importante. E eu quero aproveitá-la aqui pra ela contar pra você. Eu quero quatro dicas pra quem está nos assistindo agora parar de perder a oportunidade e conseguir crescer na sua carreira. Mas antes da gente falar das dicas, fala pra mim um erro que você acredita que as pessoas cometem. As pessoas, elas têm muito medo de irem até as oportunidades. Elas ficam na casa delas, eventualmente no trabalho delas, esperando pra serem convidadas pra uma palestra. Esperando pra serem convidadas pra uma entrevista. Esperando serem convidadas pra participarem de algum projeto, de alguma oportunidade. Eu acho que o principal erro é esperar pelas oportunidades. As oportunidades existem, mas nós temos que ter iniciativa pra ir até elas. Chega de esperar. Bota aqui nos comentários, hashtag chega de esperar. Inclusive, já tá gostando aqui? Já deixa o seu like e quatro dicas então pra eu não mais ficar esperando a tragação mandar ver. Gi, a primeira dica é investir sempre no seu desenvolvimento pessoal. Eu sou professora há muitos anos, já tinha aí toda uma trajetória voltada pra comunicação, pra me relacionar com o público. Mas eu não acreditei que isso era o suficiente. Por isso eu me inscrevi no seu curso, por isso eu faço outros cursos. Para além da formação acadêmica, é super importante que qualquer profissional invista em crescimento e desenvolvimento pessoal. Então a primeira dica é investir sempre no seu desenvolvimento pessoal. Eu gostei que na sua palestra você falou isso e você falou assim, tem gente que fala, ué, por que eu vou investir nesse curso se eu não vou pôr esse curso no currículo? O que você tem a dizer? É, tem muitas pessoas que eventualmente elas têm um excelente currículo e elas têm muita resistência em fazer investimentos que não vão pro currículo. Por exemplo, eu tenho alunos super tímidos, alunos e alunas, e eu percebo que se essa pessoa fizesse, por exemplo, um curso de oratório, ou mesmo um curso de teatro, isso proporcionaria um crescimento pra ela, isso melhoraria a desenvoltura, melhoraria essa introspecção. Só que a pessoa pensa assim, ah, não, eu vou investir num curso de teatro, isso não vai pro meu currículo. É claro que currículo é importante, graduação, especialização é importante, mas desenvolvimento é importante. Eu já vi um curso de teatro fazer tanto por uma pessoa, quanto, por exemplo, um curso de extensão. Por quê? Porque esse curso permitiu a ela desenvolver uma habilidade que estava escondida. Então eu sempre falo pros meus alunos, invista em currículo, sim, mas invista em potencializar o seu desenvolvimento. Amém. Segunda dica, pra aproveitar oportunidades. A segunda dica é você ter iniciativa. Muitas vezes a pessoa fica esperando, ela ouve dizer que está tendo, por exemplo, a semana do administrador, ela ouve dizer que está tendo a semana da mulher, e ela tem uma informação que poderia contribuir com essa temática, e ela fica esperando, ah, será que eles vão me convidar? Na grande maioria das vezes, cabe a você ir até a oportunidade. Está tendo um evento relacionado à sua área de atuação? Compareça a este evento, se ofereça para contribuir de alguma forma com uma fala, com uma palestra. Então vá até as oportunidades. Existem excelentes profissionais escondidos, simplesmente porque o mercado não sabe da existência deles, não sabe da atuação. Então vai oferecer, vai se mostrar aí. Terceira dica. A terceira dica tem a ver com você investir na sua imagem e no seu posicionamento. Muito mais do que estar sempre bem arrumado, estar maquiado, é você se vestir, se posicionar de forma adequada para a ocasião. Então quando eu falo, ah, para os meus alunos, eu oriento os meus alunos, por exemplo, quando eles vão em entrevista de estágio, a estarem bem vestidos, parece que eu estou dizendo para eles que eles têm que ir de termo, com uma roupa formal. Depende muito da temática. Os meus alunos, como são alunos de direito, acaba que os estágios deles pedem mesmo essa formalidade. Então as moças é bom que elas usem um blazer, os rapazes de terno. Mas eu já tenho alunos, por exemplo, que eu ministro conteúdos para alunos que nem sempre são do direito. Então o estágio que eles buscam já pede uma outra proposta de traje. Então você sempre tem que pensar o que o meu recrutador, o que o meu cliente, o que o meu público-alvo espera de mim. Então você tem que se vestir e se arrumar de forma adequada para a ocasião profissional, para aquilo que o seu público-alvo espera de você. Amém! Perfeito! Disse tudo. Qual é o público? Se ajuste a isso. Quarta e última dica, o que você tem para contar? Ô Gi, eu acho que a quarta e última dica é a pessoa acreditar nela, acreditar que ela tem potencial. Tem muitas pessoas que elas têm potencial imenso, que elas são pessoas maravilhosas, só que elas se prendem a crenças limitantes que fazem com que elas acreditem que elas não são boas o suficiente. Ou, eventualmente, elas foram criticadas em alguma ocasião e elas tomaram isso para a vida. Elas têm medo de se expor, de se oferecerem para um trabalho, de se candidatarem a uma vaga. Então acreditar no seu potencial. Eu acho que se mais pessoas acreditassem no próprio potencial delas, não teria tanta gente boa de se vir esquecida pelo mercado. Então a insegurança, por melhor que você seja, em termos de formação, em termos de competência, habilidade, por mais que você se vista bem, se você é uma ostra, se você fica ali fechado no seu mundo, inseguro, o mercado nunca vai te descobrir. Hashtag acreditar. Deixa aqui agora nos comentários. E mais, acredita que esse vídeo possa contribuir na vida de outras pessoas? Compartilhe. Compartilhou, coloca a hashtag compartilhar que eu quero fazer um agradecimento todo especial a você. E tem mais, esse vídeo não acaba aqui não. Eu convido você agora a correr para o canal da Camila. Vou deixar aqui o link porque lá ela fez perguntas que eu nunca falei sobre isso aqui na internet. Vamos para lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.